O que é outra sessão, deputado? Retirada a emenda aglutinativa número 2. Sr. Presidente, retirada... Sr. Presidente, por favor, foi feito o encaminhamento de acordo... Sim, deputado Mandetta. Foi feito o encaminhamento de acordo com o PT, com os demais partidos, para que as aglutinativas do Democratas, aonde se encontram, essa, inclusive, que o líder do PMDB coloca, seriam retiradas para que nós pudéssemos, no destaque da 285, fazer a votação nominal e esse acordo sendo confirmado... É uma proposta de acordo, já existe o acordo... E por excedimento, basta ser confirmado que o Democratas retira essas aglutinativas.